Música Bem-vindo, segunda-feira! Caixa tem paga a Bolsa Família de até R$ 950 ao longo desta semana. Hoje é pagamento desse benefício que muitas pessoas recebem. Segundo o FDR, a Caixa tem se preparado para pagar um benefício de até R$ 950 ao longo desta semana. Então é nesta semana que vai estar caindo esse dinheiro. Os depósitos já começaram a ser feituados na Poupança Social Digital. Total é o dia 18 de setembro e segue até a próxima sexta-feira, 29. Então ao longo desses dias aqui que eu falei, vai estar sendo pago benefício esse dinheiro. O benefício de até R$ 950 do Caixa tem refere-se ao pagamento do Bolsa Família de setembro. Então esse dinheiro é aquilo que muitas pessoas, algumas pessoas têm, que é o Bolsa Família. O valor chama a atenção por ser tratado o acúmulo entre a parcela fixa de R$ 600 e outros dois bônus concedidos pelo programa para atingir o benefício de até R$ 950. Então vai chegar esse valor por causa dos bônus. Pelo Caixa tem, a família beneficiária deve cumprir algumas regras. Então tem que ter regras que as famílias têm que cumprir para continuar com o benefício. A primeira é informar a presença de até duas crianças de 0 a 6 anos de idade. Então tem que comprovar ali para ganhar esses bônus, ter duas crianças em casa nessa idade que eu acabei de falar. De 0 a 6 anos, na composição familiar. O governo paga um extra de R$ 150 para cada. Então é isso, tem que estar comprovando ali. Se você tiver, você recebe até R$ 950. A segunda regra é a presença de jovens com idade entre 7 e 18 anos, gestantes ou lactantes no grupo familiar. Essas pessoas conquistam o direito de receber um bônus de R$ 50 pelo Caixa Tem. Então se tem gestantes ou crianças entre 7 e 18 anos, também a pessoa tem a chance de estar ganhando esse bônus, esse dinheiro aí. Apesar do intermédio do Caixa Tem, o beneficiário, o benefício de R$ 600 é gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Então é a Caixa Econômica que gere tudo isso, o benefício. O banco estatal sempre dá início ao calendário de pagamentos nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Então sempre nos 10 dias úteis de cada mês começam os pagamentos aí do Bolsa Família. Os depósitos são efetuados gradativamente seguindo a ordem do dígito final do NIS. Então é por ordem que as pessoas recebem o pagamento ali, a ordem do NIS. Desta forma, ao longo desta semana, o Caixa Tem irá liberar o benefício de R$ 600 aos segurados, cujo NIS termina em R$ 6,7,8,9 e 0. Então esses aqui são o NIS das pessoas que vão estar recebendo. Nessa segunda-feira, que é hoje, é a vez do NIS final 6 ser contemplado pelo Bolsa Família. Os valores são depositados automaticamente em conta poupança social digital. Então é automaticamente, chegou ali o dia do seu NIS, o dinheiro já vai estar na conta. Que podem ser movimentadas pelo app. Na plataforma é possível usar os valores para pagar boletos fazendo a leitura do código de barra. Então ali, pelo aplicativo, você pode pagar as suas contas, realizar pagamentos e transferências via Pix. Você pode transferir com a leitura do QR Code, compras com cartão de débito virtual, recarga de celular e muito mais. Então ali dentro tem uma infinidade de coisas que você pode estar fazendo. Quais são as regras do benefício de até R$ 950 do Caixa Tem? As famílias devem cumprir compromissos nas áreas de saúde e de educação. São elas, realização do acompanhamento pré-natal, acompanhamento do calendário nacional de vacinação, realização, realização do acompanhamento estado nutricional das crianças menores de 7 anos, frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos e de 75% para os beneficiários, 18 incompletos que não tenham concluído a educação básica. A família deve manter atualizado o Cade Único pelo menos a cada 24 meses. Calendário do benefício de até R$ 650 do Caixa Tem, de até R$ 950, né? Bom, agora é o calendário, quanto que vai cair o dinheiro. Hoje, que é dia 25, é o início final 6 que vai estar recebendo o dinheiro. Final 7, é no dia 26 de setembro. Amanhã, 8h27, NIS 9h28, NIS 0h29 de setembro. Até a próxima!